Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso mapa de classificação de imagens é ir em imagens. Selecionar a camada e segmentar essa imagem. Então, a gente vem em ferramentas de classificação e clica em segmentação. A gente vem aqui e seleciona esse campo de mostrar limites e executar. Lembrando, antes de ir para o gerenciador de amostras, a gente vem em aparência, oscilar. Aqui a gente consegue ver se a segmentação da imagem foi bem executada. Consegue ver se as árvores estão onde deveriam estar e consegue ver certinho a segmentação da imagem. Aí, voltando aqui na classificação de imagem, a gente já aparece com essas classes e a gente exclui elas criando um novo esquema. E para poder colocar novas classes, a gente clica com o botão direito em cima do novo esquema. Aí, aparece essa janela, a gente clica em adicionar nova classe e coloca o nome da classe. Nesse caso aqui, eu vou colocar a árvore. E a gente tem que colocar um valor com intervalos que tenham sentido. Tem que colocar um, dois, três, quatro, cinco. Ou, que nem eu estou colocando, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cinquenta. Tem que fazer sentido o intervalo entre esses números. E aí, a gente seleciona uma cor e dá ok. Aí, aqui está criado. E a gente vai criar mais uma classe. Colocar cultura. E seleciona novamente uma cor diferente daquela que a gente selecionou na primeira vez. A gente vem de novo. E após ter criado esse novo esquema, a gente vem selecionando aonde a gente quer marcar. Vou começar pela árvore. A gente dá um zoom para poder ter uma melhor visão. Seleciona o círculo. E aí, a gente vai fazendo os pontos de amostra. Cada esquema tem que ter, no mínimo, dez amostras. De dez a quinze amostras. Para poder sair uma boa qualidade na classificação. Aí, eu estou começando a coletar as amostras da cultura. Aqui, eu já coletei a das árvores. Aqui, eu já coletei a das árvores. É importante que não saia tanto do... Que nem aqui, a gente vê claramente que é uma rua de cultura. De eucalipto, no caso, aqui no nosso mapa. E é importante que a gente não aumente tanto o raio saindo do... Da onde a gente quer, do local que a gente quer coletar a amostra. Seja bem próxima à área real desse... Do que a gente está querendo coletar a amostra. Ao acabar de selecionar as amostras, você seleciona todas essas amostras, que nem aqui no caso do Terra. Ao selecionar as amostras, você vem salvar as amostras. E agora, a gente vai usar a ferramenta de estatística zonal. E aqui está todas as classes que a gente coletou aqui, as amostras. E agora, a gente vai usar a ferramenta de estatística zonal. A gente vem aqui em ferramentas. Digita estatística. Estatística zonal como tabela. Seleciona a classificação, como rastro de entrada e saída também. E vem em executar. Aqui, eu já criei essa tabela. A gente vem aqui em abrir. E aqui aparece a nossa tabela de estatística zonal. Esse coaching aqui são os pixels que cada classe ocupou. Que nem aqui, o primeiro é o de árvores. O segundo da cultura. O terceiro do mato. O quarto da palha. E o quinto da terra nua. E com esses dados aqui, a gente consegue gerar uma porcentagem de espaço. Que cada um dessas classes está ocupando nesse mapa. Então, é isso. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. E se inscreve no canal. Ajuda, dá um like. E semana que vem tem vídeo novo no canal também. E aí E aí